Olá, famílias desabrigadas ou que vivem em áreas de risco no Rio de Janeiro vão receber hoje apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma Rousseff participa da entrega das chaves de 460 unidades habitacionais no bairro Carioca. Vamos voltar ao vivo ao Rio de Janeiro, onde está o repórter Ricardo Carandina. Bem, Malu, esses 460 apartamentos que vão ser entregues hoje foram construídos em uma área que fica a mais ou menos 7 quilômetros do centro aqui do Rio de Janeiro. Portanto, uma área mais ou menos próxima do centro da capital. E essa área é servida por 14 linhas de ônibus, dois terminais de trem, também existe uma estação de metrô perto daqui. Houve uma preocupação não só com a construção dos prédios, mas também com a construção de infraestrutura aqui na região. Vai haver nesse condomínio uma escola, está previsto no projeto também a criação de uma clínica da família, um centro de inclusão digital que vai oferecer cursos de informática e uma série de outros equipamentos públicos para uso aqui da população. Os apartamentos têm 42 metros quadrados, dois quartos, sala, cozinha e banheiro e as unidades do térreo, em todos os edifícios, as unidades do térreo são adaptadas para pessoas com deficiência. Esses apartamentos não vão ter nenhum custo para as famílias que vão ser atendidas aí pelo programa. Isso porque eles foram totalmente subsidiados, totalmente custeados pela Prefeitura do Rio de Janeiro e também pelo governo federal. Daqui a pouco deve começar aqui no Rio de Janeiro, aqui no bairro Triagem, no Rio de Janeiro, a cerimônia de entrega desses primeiros 460 apartamentos. O projeto completo, no projeto completo, são 2.240 apartamentos que vão ser entregues até o final deste ano, atendendo aí, como você disse, principalmente a famílias que viviam em áreas de risco aqui no Rio de Janeiro, muitas delas atingidas pelas chuvas que castigaram aqui o Rio de Janeiro há cerca de dois anos, em abril de 2010. Daqui a pouco a gente volta com outras informações daqui do Rio de Janeiro, Malu. Obrigada, Carandina. E logo mais a NBR vai transmitir ao vivo a entrega dos 460 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida no Rio de Janeiro. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.